Música Vamos saber mais detalhes sobre a reunião da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais com o repórter André Anelli. Bom dia André. Muito bom dia Marcelo Lara, bom dia você que acompanha o canal do produtor. Eu estou aqui com o presidente da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA, Dr. Júlio Rocha, ele que vai nos falar um pouco mais a respeito das pautas abordadas nessa reunião que trata justamente desse tema. Dr. Júlio, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Conta pra gente então, vocês vão analisar eixo por eixo desse plano divulgado pelo governo? Exatamente. Nós substituímos uma pauta que tinha um caráter mais do sistema, e essa não deixa de ser porque alavanca o estreitamento de um envolvimento e participação, um protagonismo, um link com as autoridades do governo federal ligado à cadeia do agronegócio e da pequena propriedade, melhor dizendo, dos empreendedores familiares rurais. O que importa deixar de mensagem tudo isso é que a gente atravessa um momento difícil no país, mas, acaso, o sistema composto pelos sindicatos, as federações, orquestrado pela CNA, tem absoluta convicção de que a gente vai superar tudo isso e sair airosamente lá na frente com os ouros à vitória. Dr. Júlio, agora, qual que é a importância de receber aqui também na sede da CNA, representantes de federações, de sindicatos rurais, nos municípios onde a agricultura familiar é mais forte? Dr. Júlio, essa importância é muito grande e haja vista que, desde o início, nós tínhamos uma razão social, digamos assim, para essa comissão, que era da pequena propriedade. Mas o pequeno quer ser médio, o médio quer ser grande e, na própria lei que estabelece as distinções dessas categorias, a assessoria jurídica encontrou a palavra certa que é empreendedores familiares rurais. Então, a gente agradece muito a esses representantes dos estados que têm nos prestigiado, todas as vezes têm reunião, aos nossos técnicos, enfim, estão alavancando e cuidando de interesses dos empreendedores familiares de todo o Brasil. Dr. Júlio, o plano safra da agricultura familiar, divulgado recentemente pelo governo, é satisfatório para a categoria? Isso que vocês têm falado nas reuniões? Ele pode ainda não ser o satisfatório, porque o país está vivendo em crise, mas é o que foi possível. Se atendeu na quase totalidade os pleitos da CNA e a gente administra dessa maneira, entendendo que na frente a gente vai ter resultados e níveis, por exemplo, de taxas de juros, de atendimento. Tem uma novidade aqui agora que vai ser estabelecido, um critério para a questão do crédito fundiário, que é uma aspiração antiga, que em tempos idos já foi praticado pelo principal órgão aplicador de crédito no Brasil, que é o Banco do Brasil, e agora ele está retornando dentro dos critérios dos empreendedores familiares rurais. Tá certo, conversei com o Dr. Júlio Rocha, ele que é presidente da Comissão Nacional de Empreendedores Rurais da CNA, que esteve aqui na sede da Confederação em Brasília, debatendo assuntos de relevância do setor e principalmente discutindo e repercutindo o plano safra da agricultura familiar. Marcelo Lara, é com você aí no estúdio. Marcelo Lara, é com você aí no estúdio.